Música Defesa da nossa parte, união das forças armadas, combate ao comunismo Música Defesa da nossa parte, união das forças armadas, combate ao comunismo Música Defesa da nossa parte, união das forças armadas, combate ao comunismo Música Fui o dever de servir a Deus A manto, a cássia, crevideu Música Fui o dever de servir a Deus A manto, a cássia, crevideu Música Música Defesa da nossa parte, união das forças armadas, combate ao comunismo Música Defesa da nossa parte, união das forças armadas, combate ao comunismo Música A cristão, senhor Eu cumpri o meu dever Música 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 Música